Assiste cantadas enfadonhas enquanto carrega? Calma também, né? Toda hora é trocadilho com o nome O Sadi, Homem-Aranha Miles Morales da animação Vai ter Você é fã da Marvel? Não E do Miles Morales? E você é fã do 2B? Não, fala que não, velho, seja forte, velho Se você falar que é, ela vai montar em cima de você Por ela eu posso ser, né? Eu sou um baita dum do... Aí foi bem, foi bem Final mesmo Você tá preparado pra passar uma cantada? Com certeza, né? Então, olhando pros olhos da moça, passe a sua cantada Eu queria ser o Thanos, mas o Thanos eu não posso ser Porque o Thanos quer as seis joias E a única joia que eu quero é você Você é fã da Marvel? Não Você não gosta da Marvel, né? Na verdade eu gosto, eu gostei fã dele Que isso? Então vai te tomar Eu já lançava algo assim, velho Ninguém me rebaixa não, chat Não deixa nenhuma mulher te rebaixar Essas meninas é tudo folgadas Vocês tão vendo, né? Vocês tão vendo Mas se fosse o celbite De cabelinho lisinho e olhos azuis Elas iam cagar no pau dele Então não se rebaixa essas meninas, entendeu? Sejam homens Fortes Caraca Quer tentar outra? Posso falar um verso? Claro Um verso é sempre uma coisa bonita, romântica Meu pau tá morto Minhas bolas estão de luto Perfeito Posso até não ser Mas farei o possível pra agradar Carinho, respeito, amor eu vou te dar Tudo o que sonharmos juntos Deus irá realizar Que lindo, cara! O que você achou desse verso? Gostei não Lógico, ela não vai gostar de nada que você fala, seu trouxa Ela já não gostou de você Para de pagar humilhação Já fala assim Mano, se é eu ali na hora já falava Fia, tá, tá Você não gostou de mim? Qual das meninas aí gostou e quer ter um... Dar um beijinho? Vamos, vamos Vamos se esfregar aqui ao vivo, velho, nesse palco Acabou Nenhuma quer? Já mete o pé Já fala com a galera já do... A galera do... Sem ser do palco Já fala com a galera que tá ali fora Assistindo Tem alguém aí que quer dar uns pega? Vamos se esfregar? E pronto, acabou É que essas meninas aqui, como elas tão aqui no palco Tipo, quando essas meninas tão aqui no palco Elas tão se achando Porque elas foram selecionadas, tá ligado? Então, f*** A menina já não te quer, mano Vai se f***, cara Pode se reabaixar A esse nível, seu filho da f*** Ela já não te quer Para de ficar fazendo versinho, velho Para de ficar gastando lábio e palavras Com essa desgraçada Podre Sai daí, sai daí Essa menina é linda também, né? Tá, vai Você tá com um belo gosto Certo aí F***, 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 f*** Isso, é f*** da isso F***, até que enfim A galera, mano A galera da hora, velho Ela acabou sendo expulsa pela plateia, tá? A voz do povo é a voz de Deus Travou de novo Mano, eu não consigo dar o T-Tab, cara Que meu Windows trava Que que é isso, velho? Pelo amor de Deus, mano Ah, Muka Não dá pra assistir essa p*** não, velho Ah, ou Queria vídeos no YouTube Mano, o cara deu um Q E saiu fora, velho Por que você não ajudou? Punch Vamos ver o que ele vai falar Cara, o Miko funciona perfeito Jogo nele Faço tudo Vai depender do seu manuseio Eu vou dar uma formatada no PC Vou pôr essa p*** Rodion A passiva do Singed Trena campeões próximos Ganhando uma explosão de velocidade De movimento ao passar por eles Ah, hum Cê sabe do Desculpa Poxa, Diana Tava no mid Instala Windows XP Que porra de Windows XP Seu scan Eu não vou aí, não Não vou, não vou Caralho, tô com a fumaça desligada, velho Eu tô com a fumaça desligada, velho Eu apertei o bagulho Mano, na moral O que cês tão fazendo? Vai pro quilo dos inferno, velho Mano, era só ter saído, velho Era só ter saído O que que esses malucos tão fazendo, velho Meu senhor amado, velho Flash, flash Vai fazer full AP? Não Eu vou fazer Liandre e Rilai Liandre e Rilai E três itens de defesa Você quer full AP? Tá bom, eu faço full AP Porque se deu 10 sub de presente Mas eu acho que eu vou perder Porque se você pedir full AP, tá? E a gameplay vai ser uma merda Aquela é esse? Sei lá, os caras é platina, diamante O E não tá tankando mais torre Irmão Vai assistir Casimiro Nossa F*** Ah, mano, a Diana veio direto aqui Ah, pelo amor de Deus Ninguém me ajuda, velho Mano, a Diana nasceu e veio direto no dragão Por que que ela voltou na Daga? Por que que ela voltou na Daga? Que que isso? Joguei ela pra matar a Catarina Matar a Catarina Ah, vai tomar no c*** Velho, você não tem dano, seu filho da c*** Ah, o que é essa de um minuto, velho? Cara, na moral Esse maluco platina, diamante Tá um nível O nível de platina, diamante Hoje em dia, chat Não sei se vocês concordam comigo O nível de diamante e platina Hoje em dia Parece que tá Parece tipo de prata De 5, 6 anos atrás, tá ligado? Não parece? O nível tá muito, muito baixo, velho O nível desses caras Puxa a mídia Eu faço Algum dia eu ainda rezo Pelo menos em jeito alto Sem dive Trinda mata vocês todos Sem dive Mano, ela só não dá dive Salve, salve, pessoal Kkk, kkk Cadê a player? Pula aqui Tiltei nessa Catarina A Catarina é Cadê a player, chat? É Cadê a player, tá ligado? Se a gente não divear pra ela Pra ela pegar a kill Se a gente não divear pra ela pegar a kill Ela não joga Cadê a player? Tá vendo? Cadê a player? Só não vê quem não quer Bora se matar, chat Agora eu vou dive Eu vou dive Eu vou insertar Nossa Sai O Trinda não ultou, velho O Trinda não ultou O Trinda não ultou, chat O Trinda não ultou 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 O Trinda não ultou